Nha! Eu sou o Triângulo e eu estou chegando na base da boneca. Eu estou namorando ela, dando vários beijinhos na Batatinha Frita. É... Oi, meu amor! Oi! Batatinha Frita Triângulo! Oi, meu amor pontudo! Oi, minha boneca gigante! Tudo bem? Tava morrendo de saudade de fazer a corrida Naruto com você. Ai, que delícia! Eu faço a pomba girar. Pomba, 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 gira. Pomba, 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 gira. Ai, meu amorzinho, estava com saudade do seu senso de humor. Você é tão única que dá vontade de jogar. Você é tão vesgo que não enxerga nada. Acabe com aquele cara pra mim, por favor. Ai, mas o que esse homem está fazendo aqui? É, irmãozinho... Ele está se mexendo, ele está se mexendo, né? O que ele mexe? O que? Amor! Cala a boca! O que ele falou? Ele falou que eu sou um corno manso. Ah, corno nada. Pronto. Ai, olha, eu falo uma coisa pra você. Se um dia você me fazer corna, eu vou acabar com sua raça. Eu vou cortar duas pontas, hein? É, não, amor. Relaxa. Nunca que eu vou trair seu relacionamento. Eu te amo, meu amor. Ai, que bom ouvir isso. Vamos beijar aqui no escondidinho. Vem cá. O que? É, sério. A boneca está querendo beijar. É um beijinho, então. E vai. Amor, isso é bom. Eu nunca tinha beijado. Perdi meu bebê. Ai, que bom, Triângulo. Você tem o olho puxado também? Elástica, eu sou ching-lingue. Ai, que legal. Por isso que minha boca é bem pequenininha. Ai, é. Amor, eu vou indo porque eu tenho que trabalhar lá na Ilha dos Jogos. Tá bom, amor. E eu tenho que acabar com umas pessoas que se mexem. Tchau, meu bebê. Tchau, linda. Até mais tarde. Galera, vocês puderam notar aí que o Triângulo está namorando com a batatinha frita 1, 2, 3. Com aquela boneca maldita. E eu quero saber o que vai rolar até o fim do vídeo. Eu fiquei sabendo que o Triângulo vai acabar traindo ela e vai dar uma super treta generalizada aqui no universo do Round 6. Então, bora acompanhar essa jornada até o final porque eu estou muito curioso para descobrir o que vai rolar para chegar até esse final maluco que está resolvido aí na thumb. Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal e confere o canal Hyundai Games também que é do meu amigo que me ajuda a gravar os vídeos. E bora continuar acompanhando essa aventura. Nhan, nhan, agora que eu perdi o meu bebê, eu estou querendo beijar várias pessoas. Que se dane, espero que a boneca não descubra. Olha, tem uma gatinha. Piriripompom, piriripompom, sou a boneca Hulk. Do, o quê? Olá, gatinho. Xihulk, você está bonita, viu? Ai, gostou da minha potência, eu malho todo dia. É, então, Xihulk, é o seguinte, eu perdi meu bebê hoje, de manhã, com a boneca, e eu queria provar outras bocas, né? Aham, vou provar outras bocas. Ai, Croc, homem do céu, homem. Ai, homem, o quê? Eu estou aqui, tomando um ar, para aliviar a ressaca, sabe? E eu estava procurando uma boca para beijar, porque o Hulk, o Hulk sumiu. Ah, então acho que nós podemos namorar. Não, mas, 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 mas antes, eu preciso que a gente salte desse prédio, porque eu gosto de gente quebrada. Uau, vamos pular do prédio, Xihulk, para ter uma adrenalina no relacionamento. Isso, mas nós temos, eu vou pular junto. Eu acho que eu quebrei o meu dedo mentinho. Ai, meu Deus, vou te fazer uma respiração boca a boca para ela sobreviver. Foi a melhor respiração boca a boca que eu tive, triangulinho, peraí. Ai, que beijo gostoso, gosto de massa. Ai, não poderia ter feito isso, eu traí a minha namorada. O que, maluco, volta aqui. Ah, não acredito que tem um traidor no meio da nossa equipe. Ah, aquele triângulo, nunca que eu confiei naquele três pontas. Ele está beijando todo mundo e traindo a boneca. A chefa, o chefe 001, vai odiar isso. Eu tenho que dar um jeito de acabar com ele e cortar essas asas dele. Ele vai ser explodido. Ai, eu estou muito chateado por ter feito isso. Eu não deveria ter feito nada disso. Mas pelo menos ninguém viu. O que? Pretão? O pretão, o pretão não, o chefe número dois, eu sou. Ah, o chefe. Eu estava analisando, olhando para esse banheiro, está vendo esse banheiro aqui? Ai, chefe, o que? Ah, o banheiro? Está vendo esse banheiro? Eu estou vendo que você está fazendo caca na equipe. Sai daí de dentro. Sai daí de dentro, seu bostinha. Fala. Sai daí de dentro. Ah, você vai ver. Você quer ficar aí dentro? Eu vou explodir. Voltou. Então, você está tendo traição na nossa equipe e eu estou odiando isso. Desculpe, você viu? Não, não. Tua mãe que viu. Claro que eu vi tudo. Porque não adianta colocar a mãozinha na cabeça não agora. Senhor, não, senhor, não me exploda, senhor. Ai. Isso cai que nem um cocôzinho. Você vai ter que pagar pelo preço porque você traiu a boneca. Senhor, louvado seja, senhor. Louvado seja, senhor. Não faça nada de ruim comigo. Eu peço perdão, senhor. Eu peço perdão. Não conte para a boneca. Ela vai me matar. Ah, não. O seu preço para tudo isso vai ter que confessar para a boneca. Ah, não. Não atire, senão vai perder. Toma. Olha o sentido disso, meu Deus. Qual o sentido? Porque você é um traidor. A gente tem que batalhar corpo a corpo porque as armas matam, seu trouxa. Senão as armas vão acabar perdendo efeito e não vai ter graça. Ai, toma aqui. Me bate agora. Toma. Me bate agora. Lixo, 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 lixo. Só sabe apanhar, seu bosta. Me bate agora, me bate agora. Me bate. Estou imensível. Você viu que é bomba tosse? Vem ver, desgraçado. Toma. Vem, vem, vem. Aí, ó. Ai, você é muito bom. É, é, é. Você não pode bater no chefe. Não posso bater no chefe? É porque você nunca tinha me provocado antes, seu filho da mãe. Meu Deus. Agora você vai ver o pau preto. Volta aqui. Volta aqui. Toma. 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 Vem. Toma, Nanooka. Toma. Toma. Já sabia? Eu vou correr daqui. Tomara que a boneca não descubra. Senhora chefa, posso chegar em sua presença? O quê? Claro, diga, Delícia. Então, eu tenho que te contar uma notícia meio ruim. Mas, espero que não seja sobre o meu namorado, Triângulo. Se você fez alguma coisa com ele, eu vou te matar, viu? Não, 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 não. Ele que fez. Ele te traiu com a Chewook. Ai, desculpa. O quê? Eu não acredito. É. Isso é triste, né? Ai, eu não tô acreditando nisso. É sério. Isso, eu vi ele beijando ela. E está aqui as filmagens, quer ver? Ai, eu não acredito. Já peguei no meu sistema. Ai, droga. Eu não acredito, pretão. A gente vai ter que fazer alguma coisa pra derrotar ele, então. Tá bom. O que você quer que eu faça, Chefa? Eu acho que nós podemos chamar o velho 001 e apontar o mama na cabeça dele e interrogar ele. Depois a gente espanca ele e acaba com a raça dele. Pode ser. Eu vou chamar o velho, então. Vamos indo, lindo. Vamos. Não, não. Desculpe, boneca. A intenção não foi essa. Não faça batatinha. Batatinha. Vai ver o que é bom pra você, Triângulo. Eu tô paradinho aqui, meu amor. Gente, me desculpe. Me desculpe, boneca. Olha só. Triângulo, eu confio em você. Isso não tem perdão. Vai, pretão. Vai lá, vai exterminar ele. Isso aí, pretão. Vai, vai, mais tiro, mais tiro. Ai, desculpa. Desculpa, velho. Não, eu não. Toma. Ah, pronto, chefe. Boa, pretão. Agora eu vou namorar você. Vem cá me dar um beijo. Eu acabei com outro também de raiva. Ai, eu saí mesmo. Vai. Mua. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vá, se vocês gostaram, deixe seu like nessa brincadeira aqui. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, falou e fui.